Obrigado, bom dia a todos. Bom, eu vou falar então brevemente aqui da reunião do G77, que é a primeira reunião que acontece, depois vou pedir ao Luciano para falar brevemente da declaração que vai ser aprovada lá na reunião do G77, depois a gente volta para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, o presidente participará nos dias 15 e 16 de setembro, em Havana, da cúpula do G77 e China, depois a gente explica isso, e o encontro vai ter como tema os desafios atuais para o desenvolvimento, o papel da ciência, da tecnologia e da inovação. A reunião acontece em Havana porque Cuba, no momento, é o presidente do grupo do G77 mais China, assumiu essa presidência em janeiro deste ano, ano que vem será a vez de Uganda. Então, a presidência cubana colocou como seus objetivos a consolidação da unidade da influência dos países em desenvolvimento em negociações multilaterais, inclusive em matéria de mudança do clima, a promoção da solidariedade da cooperação internacionais no contexto da recuperação pós-pandemia e o impulso à reforma da governança financeira internacional. Então, o foco dessa cúpula é, como mencionado, a questão da tecnologia. Então, ela tem como tema os desafios atuais para o desenvolvimento, o papel da ciência, da tecnologia e da inovação. Bom, para quem não acompanha regularmente esses temas, o G77 é um grupo de países que, embora se chame 77, tem 134 países, a gente chama G77 porque lá na origem, em 1964, foram 77 países que criaram o agrupamento. E ele é um mecanismo de coordenação de países em desenvolvimento, sobretudo nos temas econômicos, de ciência e tecnologia, de clima, nas Nações Unidas. É um grupo que não tem tanta participação nos temas mais diretamente políticos, de segurança, ele tem uma atuação mais ativa nas temáticas econômicas e sociais das Nações Unidas. Então, esse grupo, o Brasil, foi um dos fundadores desse grupo, tradicionalmente se articula nas negociações em torno desse grupo, é uma maneira dos países em desenvolvimento adquirirem um poder de barganha mais amplo. Obviamente, quando há uma coincidência maior de posição entre os países em desenvolvimento, ele fica mais forte, quando há divergência de posição, ele atua de forma mais fragmentada. Mas ele tem resistido desde os anos 60 e tem sido um instrumento bastante útil de diplomacia multilateral e o Brasil tem sido sempre muito ativo nesse mecanismo. Então, vou pedir para o Luciano falar um pouco da declaração, que deve ser aprovada lá em Havana, e depois a gente volta para as questões da Assembleia Geral. Bom dia a todos. Não sei se o microfone precisa... Bom, então, bom dia. Bom, dando seguimento ao que o embaixador Carlos Mais comentou, eu acho que, em primeiro lugar, o tema escolhido pela presidência cubana para essa cúpula do G77, ele é especialmente oportuno no cenário atual. Acho que há uma percepção, evidentemente, de que ciência, tecnologia e inovação têm duas dinâmicas que são importantes de serem consideradas. De um lado, se verifica que a ciência, tecnologia e inovação podem ser ferramentas necessárias para a superação de uma série de desafios ao desenvolvimento, em temas como segurança alimentar, novas estratégias produtivas, saúde, educação, com sustentabilidade ambiental, em temas que são caros e necessários, com o tratamento necessário para todos os países em desenvolvimento. E, por outro lado, a aceleração do desenvolvimento tecnológico traz desafios adicionais, na medida que tende, traz o risco de aumentar as igualdades entre países desenvolvidos em desenvolvimento, aumentando ainda mais os forços existentes entre o nível de desenvolvimento desses países. Então, acho que há uma dinâmica dupla na maneira como se olha a questão do desenvolvimento científico e tecnológico e da inovação. E, ao trazer esse tema para debate, se busca dar algum tipo de tratamento e caminhamento à questão da perspectiva dos países em desenvolvimento. Então, a declaração, uma declaração que será firmada pelos chefes de Estado e governo em Havana, essa declaração foi, como é da dinâmica própria do agrupamento, ela foi negociada praticamente na íntegra, a sua totalidade, em Nova York, ao longo dos últimos meses. Esse processo culminou numa aprovação formal no nível das delegações em Nova York no começo dessa semana. Então, nós não antecipamos que haja alguma questão mais específica, complicada na discussão da declaração propriamente dita. Mas, claro, será adotada a declaração na reunião. A declaração cobre um pouco todos os sistemas afetos a essa dinâmica, dando uma ênfase sempre a caminhos que países em desenvolvimento podem buscar para, digamos, lidar e enfrentar esses desafios. Então, uma série de preocupação com como incentivar e mobilizar mecanismos, instituições e programas para aprimorar a cooperação sul-sul entre países em desenvolvimento, que já existem, mas precisam e devem ser fortalecidos. E acho que o papel do Brasil é um papel especialmente relevante, considerando que dentro desses países é um país que tem capacidade, estrutura no seu sistema nacional de ciência e tecnologia de inovação particularmente relevantes. Então, tem condições de dar sua contribuição nesse processo. E há uma ênfase muito grande também, como o embaixador mencionou, no fortalecimento da consertação de posições entre os países do agrupamento em relação aos principais processos negociadores no plano internacional, muitos dos quais tratam mais diretamente de questões afetas às redes de tecnologia de inovação. Nós temos, por exemplo, no campo digital, negociações ligadas a uma possível definição de um pacto digital global, há um processo que vai se iniciar no ano que vem para a renovação do mandato da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, que trata mais da agenda de governança na área digital. Mas, evidentemente, o tema de ciência, tecnologia e inovação é transversal e acaba estando envolvido, estando presente em uma série de outras negociações supostamente temáticas, como na área energética, ambiental, entre outras. Então, acho que sem dúvida essa preocupação com o fortalecimento e o aprimoramento da consertação de posições entre esses países nos diferentes âmbitos, mas, especialmente, em Nova Iorque, é oportuna e está muito refletida e enfatizada nessa declaração. A declaração traz alguns aspectos só específicos que vale a pena mencionar. Há uma criação do dia, a declaração de que o dia 16 de setembro passa a ser o dia da ciência, tecnologia e inovação no sul. Então, isso fica acordado por essa declaração. E acho que, enfim, vale esse registro. De algum outro aspecto que vale mencionar, que eu comento com vocês, também há uma previsão de que os ministros de ciência, tecnologia e inovação passem a se reunir a cada três anos, para enfatizar um pouco a cooperação nessa agenda. E eu acho que são, talvez, os temas mais relevantes que eu indicaria nesse primeiro contato. Obrigado. Obrigado, Luciana. Então, terminada a reunião lá em Havana, no dia 16 e 17, o presidente, então, vai para Nova Iorque para participar, durante a semana seguinte, da abertura da 78ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que vai acontecer no dia 19. Bom, vocês sabem, a Assembleia Geral é um dos órgãos principais da ONU, que reúne todos os 193 países que hoje são membros da organização. e, tradicionalmente, o Brasil abre o discurso, é o primeiro chefe de Estado que pronuncia o seu discurso no que é chamado debate geral. A sessão da Assembleia, na verdade, dura o ano todo, ela começa agora e vai até o ano que vem, então, ao longo do ano, várias comissões se reúnem, várias resoluções vão sendo aprovadas ao longo do ano, mas essa primeira semana é a semana onde acontece o debate geral, que concentra, então, a presença de chefes de Estado, de ministros de Estado, e, aproveitando, obviamente, a presença dessas pessoas lá em Nova Iorque, são realizadas uma série bastante intensa de encontros, tanto multilaterais, plurilaterais, bilaterais, de diferentes formatos e dos temas mais variados. Tradicionalmente, como a gente sabe, o Brasil faz essa abertura, faz esse primeiro discurso, que, obviamente, dá um destaque importante para o Brasil nessa presença. Ele é uma oportunidade para que o presidente enuncie, no fundo, tanto para a comunidade internacional como também para os brasileiros também, as linhas principais da sua política externa em diferentes temas. Obviamente, é o fórum mais universal de discussão de temas da comunidade internacional, portanto, nesse discurso, no fundo, cabem todos os temas. E aí, cada país escolhe ali quais aqueles temas que vai dar mais ênfase, quais os pontos que vai procurar ressaltar, isso que o presidente deverá fazer no seu discurso. Não adianta me perguntar o que ele vai falar no seu discurso, porque eu não vou falar, e eu nem sei, porque a gente tem um processo de preparação que termina na presença, e, em última instância, é o presidente que decidirá qual é o formato final desse discurso. Mas acho que há uma outra questão importante nesse ano é que essa presença na Assembleia Geral está se seguindo, como vocês viram, uma sequência de reuniões importantes. Tínhamos o Rinaldo Brics, a CPLP, do G20, e, então, de certa forma, essa presença na Assembleia Geral coroa um início de governo em que o presidente procurou ter uma atuação bem intensa para recolocar o Brasil no cenário internacional, retomar a participação ativa nos fóruns multilaterais, e aí é muito simbólico que esse movimento seja coroado com essa presença nas Nações Unidas, que é o principal fórum multilateral, indicando, portanto, a ênfase, o valor e a importância que o Brasil atribui a esse fórum. Além, só como dados específicos que eu mencionei, são 193 países na ONU, essa sessão será presidida pelo embaixador Denis Francis, de Trinidad e Tobago, que conduz, então, o trabalho das Assembleias ao longo de todo o ano, e ele propôs para essa Assembleia Geral o tema global, reconstruir a confiança e reavivar a solidariedade global, acelerando a ação da Agenda 2030 e seus objetivos de desenvolvimento sustentável, rumo à paz, à prosperidade, ao progresso e à sustentabilidade para todos. Então, aí, focando, portanto, como foco central essa questão da confiança e da solidariedade global, como a gente sabe, diante das tensões internacionais que a gente tem hoje, são áreas que precisam ser realmente reforçadas. O presidente, como eu falei, obviamente aproveita a sua oportunidade para ter uma série de encontros, ele vai se encontrar com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, com o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros, esse nome aqui não é, vocês procurem lá no Google, Adanonghebreyesus, e com vários, e com outros chefes de Estado. E essa programação aí também, ela é móvel, de cada hora entra um, sai um, então é só mais perto que a gente consegue confirmar quem exatamente ele vai encontrar, mas esses aqui já estão mais ou menos acertados. O ministro também fica lá toda semana e aí aproveita, o presidente deve ficar até o dia 21, deve sair de lá dia 21, o ministro fica até o final da semana, então ele também, o ministro também aproveita, o ministro Mauro Vieira também aproveita para ter vários encontros, várias reuniões ministeriais, estão previstas então no nível ministerial reuniões do G4 e L69, que são dois agrupamentos que se articulam em torno da questão da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele tem uma reunião ministerial do BRICS, uma reunião ministerial do IBAS, uma reunião do Mercosul, do grupo de contato de chanceleres da América do Sul, além de várias outras reuniões que ainda estamos definindo que nível de participação vai haver. A delegação do presidente conta também com outros ministros que vão acompanhar a delegação e esses ministros também vão participar de várias reuniões temáticas, na área de direitos humanos, na área de saúde, na área de direito humanitário, desarmamento, a gente tem uma série de reuniões e aí muitas dessas reuniões a gente ainda está definindo que nível vão participar, se vai ser o ministro, se vai ser eu, se vai ser o representante permanente, e assim por diante. O secretário-geral da ONU chamou duas reuniões importantes nesse momento, que é uma reunião... Só um instante, por favor. Uma reunião que é a reunião de alto nível, como ela é uma reunião preparada para ter um nível elevado, nível de chefe de Estado, ela é chamada de cúpula. Então é a Cúpula das Nações Unidas sob o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que acontece nos dias 18 e 19, ela é uma reunião em que os países vão revisar a sua posição e o andamento do atingimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Como você sabe, esses objetivos são definidos na Agenda 2030, portanto são objetivos para serem atingidos até 2030, eles foram aprovados em 2015, então a gente está aí no meio do período, então é uma espécie de revisão de meio de período desses objetivos de desenvolvimento sustentável. há uma série de avaliações feitas pelos organismos técnicos das Nações Unidas e de outros organismos internacionais que indicam que durante a pandemia houve uma certa dificuldade de avançar no cumprimento desses objetivos e até mesmo um certo retrocesso em alguns desses objetivos. Então é uma oportunidade para dar uma atenção política particular para esse processo de atingimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável e buscar reforçar o esforço de atingi-los. Essa agenda é uma agenda que surgiu nas Nações Unidas, como vocês sabem, em desdobramento da Rio+, e também sucedendo os objetivos de desenvolvimento do milênio, que tinham sido preparados no início dos anos 2000. A diferença é que os objetivos de desenvolvimento sustentável foram resultado de uma ampla negociação entre os países, envolvendo também ONGs, outros atores, portanto, objeto de um grande consenso internacional e também são objetivos que, ao contrário dos objetivos de desenvolvimento do milênio, que eram mais focados nos países em desenvolvimento, são objetivos para todos os países. Então, esses objetivos têm servido de guia não só para a atuação das Nações Unidas, mas também de outros fóruns, como o G20, as próprias agências de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, tomam esses objetivos sempre dentro do seu planejamento, dos seus objetivos. O secretário-geral da ONU também convocou para o dia 20 uma cúpula de ambição climática, isso está dentro da agenda de aceleração que o secretário-geral criou para buscar incentivar os governos, o setor privado, toda a sociedade a agir o mais rapidamente possível para avançar aos objetivos da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o NFCCC, e o seu Acordo de Paris, que especificou algumas dessas metas e criou objetivos também de financiamento. Então, é uma oportunidade também para fazer uma avaliação de onde estamos, sabemos que a ONFCCC tem as suas reuniões de partes, as COPES realizadas anualmente e que nós teremos em 2025 a COP30 aqui no Brasil, será um momento importante de redefinição dos compromissos nacionais, das metas nacionais. Um outro evento que está previsto é uma iniciativa do Brasil e dos Estados Unidos, uma iniciativa entre o presidente Biden e o presidente Lula, aí eles vão lançar a iniciativa, mas a iniciativa não é uma iniciativa só bilateral, a ideia é que essa iniciativa seja lançada por esse presidente para uma participação de todos os países que têm interesse na área dos direitos trabalhistas, seria uma iniciativa para o avanço dos direitos trabalhistas, seria uma iniciativa global Lula-Biden para o avanço dos direitos trabalhistas na economia do século XXI. Então, a ideia é que um grupo de países com o apoio da Organização Internacional do Trabalho criem uma agenda de discussão e programas de ação na área da, no fundo, digamos, definindo de uma maneira geral do futuro do trabalho decente, se a gente quiser simplificar bastante os temas que estariam sendo tratados nesse âmbito. Também está previsto nessa semana três reuniões de nível ministerial na área de saúde que vão cobrir os temas de prevenção, prontidão e resposta a pandemias, a segunda sobre cobertura universal de saúde e a terceira sobre combate à tuberculose. São oportunidades para que os ministros de saúde procurem focar esses temas. Na área de prevenção, prontidão e resposta a pandemias, como você sabe, está em curso a negociação de um acordo internacional para estabelecer regras de cooperação nesse campo à luz das dificuldades que aconteceram usando as experiências que houve durante a pandemia. Então, essa reunião ministerial é para dar um boost nessa negociação. A segunda sobre cobertura universal de saúde, então, para promover a adoção pelos países e também trocar experiências sobre o funcionamento dos sistemas de cobertura universal de saúde, como é o caso do Brasil, do SUS, e, finalmente, a de combate à tuberculose, tendo em vista a reemergência dessa doença e os esforços que têm sido feitos a nível internacional para combatê-la. Esse é o quadro que nós temos, além dessas que eu falei, tem muitas outras reuniões acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente pode mencionar uma ou outra durante a discussão, se for o caso. Obrigado. Olá, bom dia. Daniel Carvalho, da Bloomberg. tem algumas perguntas sobre Cuba e também sobre a ONU. Em relação à Cuba, como é que essa visita do presidente, além, enfim, dessa agenda oficial do G77 voltada para a tecnologia, como é que essa visita se enquadra nessa perspectiva de reformulação de governança global, que é um tema que o presidente Lula tem batido em praticamente todos os discursos que fez nos últimos meses, e como é que a questão da crise em Cuba vai ser endereçada pelo presidente Lula nas discussões na ONU, tanto na fala pública dele como nas conversas com outros países. Queria saber como é que está a questão de agenda dele, porque o senhor falou que ele vai chegar no dia 17, mas ontem a SECOM mandou uma mensagem dizendo que ele chegaria no dia 16. Isso ainda está em aberto? Tem alguma coisa mais... Você está sabendo mais o que? Eles botaram no grupo que o Itamarati criou. Tem mais detalhes dessa agenda? O dia que aconteceria, por exemplo, esse evento com o Biden, porque já foi no dia 19, já foi para o dia 20, enfim, tem alguma coisa mais definida? E assim, qual é a mensagem que o presidente quer levar? Para que ele quer aproveitar esse palco da ONU agora nessa Assembleia Geral de 2023? Obrigado. Vamos ver se eu lembro todas as coisas que você mencionou aí. Bom, a reunião do G717, como eu mencionei, é uma reunião de articulação dos países em desenvolvimento. E você viu quando eu mencionei aqui os temas que Cuba selecionou para a sua presidência durante o ano, um deles é a questão de reforma de arquitetura financeira internacional, que é um tema que o Brasil tem sempre muito ativo e que os BRICS têm uma tradição já de discussão bastante importante. Várias instituições têm chamado atenção para as dificuldades presentes de uma série de países em desenvolvimento em termos de endividamento. Então, existe uma discussão, existe uma discussão no G20, no Clube de Paris, sobre como lidar com isso. Foram criados lá aqueles mecanismos de agilizar a formação de grupos de credores oficiais quando os países têm maiores dificuldades. O caso de Zâmbia, do Tchad, agora de Gana. Então, esse tema não é o tema central da reunião, como a gente mencionou, o tema central é ciência e tecnologia, mas o 77 sempre tem presente as grandes discussões internacionais em curso e essa é uma delas. Eu não cheguei a mencionar, mas além dessa reunião central, principal em Cuba, vai ter também uma reunião ministerial do G77 em Nova York, uma daquelas ministeriais que vão acontecer é a do G77, onde aí vai ser uma discussão menos focada em ciência e tecnologia e que vai tratar esses outros temas também. Então, a reunião do G77 é uma oportunidade para trocar informações e fazer articulações em torno desses temas de reforma da governança global também. Em termos bilaterais, eu não sei se tem alguém aqui da área geográfica para dizer como é que está a agenda, não sei se vai ter alguma agenda, mas imagino que o presidente vá se encontrar lá com autoridades cubanas também. A questão do tratamento de Cuba nos fóruns multilaterais tem girado muito em torno do problema das sanções, que Cuba recebe há muito tempo. O Brasil tem uma posição tradicional de condenação de sanções unilaterais. O caso de Cuba é muito exemplar a esse respeito, porque isso, os países que adotaram sanções unilaterais em relação a Cuba não atingiram seus objetivos, porém, criaram enormes dificuldades para a população cubana. Então, assim como outros países da região, nós temos uma posição tradicionalmente bastante crítica desse regime. Agenda, como você falou, pode ser que vá realmente no próprio dia 16, já que a reunião lá é 15, 16, mas eu não sei exatamente qual é a última decisão em relação a isso. O que mais? que falou do Guilherme? Não, a mensagem é como eu falei, acho que tem, é uma oportunidade de repassar os temas principais da política externa e aí nós temos, isso tem que ser coerente com as políticas domésticas, então toda a agenda de inclusão social é uma agenda de grande importância, a agenda de direitos humanos é uma agenda de grande importância do presidente Lula e a agenda de reforma da governança internacional é uma agenda necessária. Se tratando de ONU, obviamente um dos temas que o Brasil tem insistido e os debates que nós assistimos nos últimos dois anos estando presentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas reforçam essa percepção sobre a necessidade de ampliar o Conselho de Segurança tanto na categoria de membros permanentes como não permanentes para que o Conselho tenha maior legitimidade e se torne dessa forma mais efetivo no tratamento dos temas atinentes à paz e segurança internacional que são a competência do Conselho de Segurança. Então também é um tema que se deve esperar manifestações do presidente durante a apresentação. O terceiro tema obviamente é toda a área de clima e desenvolvimento sustentável sempre na perspectiva do desenvolvimento sustentável que é a que integra as dimensões de meio ambiente de viabilidade econômica e necessidades sociais mas é um nesse contexto como eu mencionava de coroação do retorno do Brasil aos fóruns multilaterais essa área toda do combate às mudanças climáticas e defesa do meio ambiente tem adquirido uma importância crescente internamente portanto também externamente. Olá, bom dia Célia Froff do Broadcast Agência Estado o segundo evento convocado pelo Guterres que o senhor falou é em que nível? Eu queria tirar essa dúvida é em nível de chefes de Estado? O presidente está convidado a participar tanto da cúpula de desenvolvimento sustentável quanto da cúpula de ambição climática mas nós não temos ainda uma confirmação se ele irá a uma, duas ou as duas Sim, mas todas são níveis todos são de alto nível Os convites foram feitos aos chefes de Estado por isso que eles chamam de cúpula E a outra o Biden não ficou muito claro ainda há possibilidade de haver uma bilateral com o Biden antes do anúncio para eles provavelmente acertarem pontos fazerem uma porque estava previsto para o G20 daí passou para Nova York então queria há uma possibilidade ainda Sobre a questão do clima o senhor falou que houve pouco avanço durante chegou-se a conclusão de que houve pouco avanço durante a pandemia em alguns casos retrocessos Desenvolvimento sustentável Isso, desenvolvimento sustentável E eu queria saber se o Brasil vai só confirmar que não é pouco mas enfim vai só confirmar os seus No caso dos objetivos de desenvolvimento sustentável se está se referindo às MDCs do clima porque são duas coisas separadas Os ODS são os ODS estão lá os objetivos e os países vão tentando atingir aquelas metas com os indicadores que estão lá definidos através das suas políticas e da cooperação internacional isso aí não tem uma mudança de objetivos na parte de clima aí a cúpula foi definida como de ambição climática para incentivar os países a dizerem o que eles pretendem fazer se eles vão agora ela é uma cúpula que está fora do processo regular das COPs que é onde se formalizam esses compromissos então a questão de modificação revisão aprofundamento dos compromissos nacionalmente determinados eles podem acontecer a qualquer momento se cuidar que eles são nacionalmente determinados você sempre pode fazer mas há uma expectativa de que na COP30 em Belém é o momento onde os países serão instados a revisarem isso correto? correto? saber que tem que tem que saber os universitários bom dia Renato da Folha de São Paulo em primeiro lugar eu gostaria de saber sobre a declaração do G77 se tem algum ponto específico que o Brasil lutou para que fosse incluído na declaração além disso agora sobre sobre ONU algumas questões sobre o pleito do Brasil sobre reforma no sistema de governança global gostaria de saber se o Brasil vai adotar uma atitude mais não agressiva mas mais contundente em relação a isso tendo em vista as declarações não só do presidente Lula mas também de outros ministros Flávio Dino por exemplo Silvio Almeida falaram recentemente sobre o sistema judicial internacional sobre o TPI e gostaria de perguntar sobre como vai ser a iniciativa do Brasil para tratar do tema da guerra na Rússia possivelmente na declaração do presidente já que tem hora que é um pouco mais voltada para a Rússia tem hora que é marcada para o recurso qual é o termômetro atual disso e se tem perspectiva de uma reunião com o Zelensky Obrigado olha eu acho que nesses termos eu acho que não eu acho que de maneira geral a declaração recolhe percepções convergentes compartilhadas do país na dinâmica negociadora e nas contribuições que nós fizemos também de Brasília para o processo não haveria um tema que fosse digamos especialmente preocupante ou sensível e que exigisse do nosso lado um esforço para que fosse contemplado ou não eu menciono apenas para registro acho que há uma atenção nossa especial no processo a declaração reflete isso a esses processos ligados a futuro da governança na área digital que é um tema que consideramos de grande importância isso está bem refletido aqui mas não nada que exigisse digamos uma mobilização adicional para conseguir que é traço ou não em traço acho que é uma certa convergência bastante grande em relação ao tratamento dos temas que estão cobertos pela declaração em relação às questões de governança se compara o mundo pós segunda guerra que configurou os principais regimes internacionais na área de segurança da ONU regimes econômicos regimes de comércio se você compara o Brasil daquela época com o Brasil de hoje o Brasil é um dos países que ganhou importância crescente espaço crescente cuja economia ganhou mais relevância na cena internacional então é quase uma decorrência natural dessa evolução que o Brasil procure participar de forma mais ativa nos vários regimes então sempre que existe uma oportunidade para que isso aconteça a gente aproveita como foi o caso depois da crise de 2008 com a criação do G20 com a entrada do Brasil numa série de grupos como o Conselho de Estabilidade Financeira a IOSCO uma série de grupos decisórios que incorporaram os grandes países emergentes nós avançamos no tipo de participação que temos no AMC o Brasil hoje é um país que participa dos principais processos decisórios na organização aumentamos um pouco as cotas no FMI no Banco Mundial de forma ainda não satisfatória mas houve uma certa evolução só onde não houve mudança nenhuma nesses últimos tempos foi o Conselho de Segurança então desses vários regimes aí vários evoluíram de forma completamente satisfatória ou não mas evoluíram e o Conselho de Segurança não então por isso que a gente tem dado tanta ênfase não é uma reforma simples e depende não depende da vontade do Brasil não é uma questão do Brasil pode chegar lá e dizer não quero agora se não fizer não sai daqui não funciona assim então é um trabalho de construção ao longo de muitos anos que já vem como vocês sabem de muitos anos atrás e em termos das estratégias diplomáticas você fica tentando encontrar formas de tratar então ano que vem uma das reuniões paralelas que vai haver aqui é uma reunião ministerial para definir o escopo da cúpula do futuro que é uma reunião que vai acontecer ano que vem então dentro do escopo da cúpula do futuro estará a questão da governança então vamos aproveitar também essa essa rota aí para discutir vamos aproveitar os mecanismos que já existem de discussão de de reforma do Conselho de Segurança para instar os países a se moverem eu acho assim no ano passado os Estados Unidos fizeram o presidente Biden na Assembleia Geral fez uma declaração indicando que os Estados Unidos estavam dispostos a avançar nesse assunto então isso por si só sendo um país importante abre todo um espaço para que essa discussão possa avançar e o Brasil então tem se articulado com aqueles países que tem visões parecidas para criar novas iniciativas que façam esse tema esse tema avançar a questão das bilaterais como eu falei não tem uma definição ainda final de quais acontecerão ou não acontecerão então não saberia te dizer se haverá não sei porque assim é muito pedido se a decisão nessa fase final entra um monte de pedido então não sei te dizer não sei te dizer o TPI não está em discussão na Assembleia Geral tradicionalmente o que existe na Assembleia Geral sobre o TPI é a apreciação do relatório do organismo uma resolução onde geralmente o Brasil se alinha com os países que apoiam o TPI que dão força para que ele possa desempenhar suas funções o TPI e o TPI Obrigado.